É um curso novo nesta região e em muitas outras não há esta oferta formativa, mas o objetivo principal foi para o mercado empresarial da região oferecermos mais um complemento formativo. Nós no Exvoca possuímos a licenciatura em Marting, Relações Públicas e Publicidade, e formação pós-graduada nesta área não tínhamos. E como é a área com mais crescimento e desenvolvimento no Marting, empresarial, oferecemos, houve uma adesão bastante significativa e o feedback que temos neste momento dos alunos que participam no curso é bastante positivo. Isso deve-se a eles, deve-se à equipa formativa que temos, que é excelente, que tem conhecimentos, tem prática, conhece o terreno, conhece de facto a realidade das empresas e eu diria que nós, acrescentando este valor para as empresas da região, conseguiremos mais facilmente aumentar também a taxa de empregabilidade dos recém-licenciados. Os quadros da região de Entredouro e Voga, beneficiando desta formação, penso que podem ajudar as empresas onde neste momento já trabalham, onde não há muitas competências na área do Marting Digital e notamos também que há uma tendência para empreendedorismo nesta área, ou seja, a criação de novas empresas, alguns quadros que, como freelancers, também se começam a lançar no mercado do Marting Digital e Comércio Eletrónico, portanto, eu penso que é uma oferta formativa que tende a continuar, a desenvolver-se e temos já sinais do mercado que nos pede cada vez mais informações. Aliás, nós neste momento temos a 2ª edição já numa fase de promoção e de divulgação e penso que conseguiremos sempre dar resposta às necessidades do mercado. Sempre com grupos, é isso que também pretendemos, não grupos muito numerosos, porque preferimos, no fundo, trabalhar com grupos reduzidos, acompanhar os participantes, ajudá-los ao máximo na aquisição de conhecimentos e na aplicação desses mesmos conhecimentos, porque queremos que a formação seja prática. Portanto, relativamente à pós-graduação em Marting Digital, há uma variável também que é muito importante, que é a vertente do comércio eletrónico. Não nos focalizámos apenas na abordagem do Marting Digital no seu todo, mas pretendemos aprofundar determinadas áreas, as redes sociais e o comércio eletrónico em particular. Portanto, a pós-graduação está estruturada com conteúdos recentes, temas atuais, uma equipa formativa também atualizada e com muita experiência e know-how que partilha connosco. Mas o comércio eletrónico, porque as empresas, se não venderem, se não tiverem clientes, não sobrevivem, ou seja, tentámos dar algum relevo a essa vertente na pós-graduação. E penso que, em síntese, quer alunos, quer docentes, quer as empresas da região de Entredouro e Voga têm a beneficiar com o curso e, da nossa parte, há total disponibilidade para aperfeiçoar, melhorar, procurar sempre atualizar os conteúdos, não a equipa formativa, como é evidente, mas os conteúdos, a estrutura do curso, para que possamos, todos os anos, corresponder às expectativas de todos. Legenda Adriana Zanotto